Por que minha pontuação do Score fica subindo e descendo? No vídeo de hoje você vai entender o que está acontecendo, quais são os motivos e também eu vou te passar algumas soluções para você poder reverter isso. Bom, desde quando eu publiquei alguns vídeos aqui no canal, várias pessoas estão mandando mensagem, então deixa nos comentários aqui. Ronan, por que minha pontuação do Score está diminuindo tanto? Por que minha pontuação diminuiu 200 pontos, 300 pontos? E por aí vai. Primeiro e antes de tudo, o site do Serasa passou por uma atualização recentemente. Mas o que isso significa? Bom, o site do Serasa agora está na versão 2.0 e isso significa que algumas coisas que eram importantes para eles, hoje em dia eles não estão dando tanto valor, ou seja, algumas métricas deles diminuíram e coisas que não eram tão importantes começaram a ser. Bom, se você for ir no site do Serasa, você vai ver quais são essas métricas que eu vou falar agora. Bom, agora o novo cálculo do Serasa 2.0 está levando em consideração os seguintes itens. Primeiro é o pagamento de crédito, que está levando em consideração 43,6%. Ou seja, se você usa muito o seu cartão de crédito para pagar suas contas, para movimentar seu nome e para comprar alguma coisa, isso daí está sendo um ítice importante na hora de deduzir e apontar a sua pontuação, se ela vai diminuir ou se ela vai aumentar. O segundo são consultas para serviço de crédito, com 17,8%. Isso inclui você solicitar algum cartão de crédito ou pedir limite de crédito. O terceiro item aqui é o histórico de dívidas, que está levando em consideração 13,7%. E o quarto aqui é o tempo de uso de crédito, que está levando em consideração 10,1%. Esses dados que eu acabei de falar são os dados oficiais do site do Serasa. Então, se você quiser conferir, o link está aqui na descrição, tá? Mas agora continuando o assunto, por que a minha pontuação está diminuindo tanto? Agora você vai entender o grande motivo. Primeiro, para você entender também por que a pontuação está diminuindo tanto, você vai ter que entender também que todo o site mudou todo o critério dele. Bom, mas não foi só isso que mudou, ou seja, não foi só aqueles critérios também que mudaram. A tabela em antes, que servia para medir a nossa pontuação, para indicar se era boa, regular ou ótima, também sofreu algumas autoriações. Bom, na nova tabela, um score considerado baixo, ou seja, que você tem grande risco de você não pagar aquilo que você está comprando, mudou para 0 até 400 pontos, ou seja, é considerado baixo. Agora é considerado de 0 a 300 pontos. Agora, um score considerado regular, antigamente era de 401 a 599, agora é considerado de 301 pontos, até 500 é considerado regular. E agora, um score considerado bom, antigamente, de 600 pontos a 799 pontos, era considerado bom. Agora, no novo score, mudou para 501 pontos, até 700 pontos. E agora, o score muito bom, que também sofreu alteração, é de 701 pontos a 1.000 pontos. Antigamente, era de 800 pontos a 1.000 pontos. Então, ou seja, para você que está vendo grandes alterações na sua pontuação do score, isso aí também significa que ele passou para a nova versão. Então, ou seja, essa sua pontuação, ela teve uma perda, ou seja, ela diminuiu, mas se ela ainda está sendo considerada boa, novo parâmetro do Serasa, Então, antes de mais nada, 501 pontos a 799, é considerado que você está com um score bom. Então, ou seja, se seu nível, se a sua pontuação diminuiu, mas ainda está entre 501 a 799 pontos, a sua pontuação está boa. Tá, Rona, você já falou isso, eu não estou devendo ninguém, eu não tenho nenhuma dívida no meu nome, só que a minha pontuação diminuiu muito. O que pode estar causando isso? Primeiro, gente, algumas coisas também podem impactar, também, na pontuação do score de vocês. Primeiro, é o uso do cartão de crédito. Bom, isso do uso do cartão de crédito, eu vou colocar duas coisas, ou seja, dois polos que podem impactar tanto positivo como negativo para você. O primeiro é para você que usa mesmo o cartão, assim, naquelas suas compras mensais, tais elas como compra de supermercado, gasolina, crédito para celular, e essas coisas, assim, ou seja, que você usa no seu dia a dia. Quando você faz isso, ou seja, mesmo que você tenha dinheiro, só que você dá, assim, critério a usar o cartão de crédito, é bom que, ao longo prazo, o seu cartão de crédito vai aumentar o limite, ou seja, aquilo ali vai ser benéfico para você, e, assim, o Serasa vai ver que você está movimentando o seu nome, que você está pagando certinho, e eles também vão aumentar a sua pontuação, porque você está mostrando que aquilo que você compra, você está quitando, ou seja, que você está pagando em dia. Agora que você entendeu isso, agora vamos para o nosso segundo exemplo, do que pode ser, assim, pesar negativamente para você. O primeiro exemplo aqui é para você que compra, assim, por impulso, ou que faz muitas parcelas no seu nome. Para você que compra as coisas, assim, no impulso, que você não consegue resistir uma tentação, vai lá e compra uma coisa hoje, compra outra amanhã, e no final do mês o seu cartão, assim, está estourado, ou então você está parcelando várias coisas, isso aí pode ser negativo para você. Mas por que isso pode ser negativo para mim? Bom, se você faz muitas compras no seu nome, isso dá a entender que você não está sabendo, assim, comprar com a educação financeira, ou seja, você não está fazendo um planejamento de compras, e que se você ficar desempregado ou acontecer alguma coisa, você não vai conseguir quitar aquilo que você está comprando. Agora, na nossa segunda alternativa, é para você que faz muitas parcelas no seu nome. Para você, sim, que compra uma coisa hoje, parcela em cinco vezes, no mês que vem parcela em outra em oito vezes, e assim sucessivamente. E aí, quando você faz isso, o Serasa, ele identifica que você é um perfil de risco, não só o Serasa, mas também com o banco, ou seja, que é a empresa que prestou o crédito para você. Porque você não está comprando com planejamento financeiro, você não está pensando no dia da manhã, e quando o Serasa, ele identifica que você é um perfil de risco, automaticamente ele vai diminuir a sua pontuação, mesmo assim, sem você estar devendo nada, porque ele vai deduzir o quê? Hum, fulano está comprando muitas coisas. Então, ou seja, dependendo também se você recebe R$1.500, mas você está gastando R$1.000 por mês, R$1.300 e por aí vai, ele vai identificar que você é um perfil de risco, que você está comprando as coisas por impulso, e também o Serasa, ele vai identificar o quê? Se você não tiver nenhum dinheiro guardado, ele vai deduzir que você, se acontecer assim, de hoje para amanhã, você for dispensado do seu serviço, você não conseguiu emprego, ou então de acontecer algum imprevisto, como alguma doença, alguma coisa assim, que você não vai conseguir quitar aquela sua dívida. Então, por isso, geralmente o Serasa, mesmo assim, sem você dever nada, ou então você andando em dia, ele pode diminuir a sua pontuação, no intuito de outras pessoas, assim, na hora que você for pedir algum crédito, ou limite de crédito, não te aprovar. Tá, Rona, eu não faço nada disso, mas por que o meu escolhe fica oscilando? Bom, gente, se você abrir o seu aplicativo assim, todos os meses, você vai perceber que, pelo menos duas vezes ao ano, o nosso escolhe fica oscilando. Até o meu mesmo, a minha pontuação, às vezes ela diminui para 40 pontos, 100 pontos, já teve casos até de abaixar 180 pontos, quando eu fiz aqui o vídeo para o canal, então isso é super normal. E também você tem que entender, que está mais claro também, que o site do Serasa, ele sempre passa por alguma atualização, ou os critérios deles mudam. Mas assim, eles não deixam claro o que está mudando realmente para a gente. Então, assim, às vezes, a sua pontuação, ela pode cair 20 pontos, 100 pontos, mas depois ela vai normalizar. Então, isso é uma coisa normal, assim, todo ano isso acontece. Agora que você já entendeu o que acontece com a nossa pontuação do nosso score, tem três coisas aqui também que pode fazer, ajudar a sua pontuação a aumentar. A primeira dica aqui é para você ter um cadastro positivo aberto. Quando você tem alguma conta de água, luz, telefone, alguma coisa do tipo, isso aí você está mostrando, assim, para o Serasa e para qualquer empresa, que você, assim, é aquela pessoa que está quitando as suas coisas em dia, ou seja, porque você está honrando aquilo em dia. E quando você faz isso, consequentemente, a sua pontuação sempre vai aumentar. Aí, para você que mora com seus pais, ou então você mora em uma casa alugada, ou alguma coisa assim, o legal também seria para você colocar, assim, o crédito do celular, ou seja, aquele plano pós-pago, porque quando você faz isso, você está mostrando para o Serasa e para as outras empresas, e você está andando em dia. Então, assim, hoje em dia, tem planos, assim, de celular de 20 reais. Se você puder assinar algum plano desse, seria o ideal para você. A nossa segunda dica aqui é uma coisa, assim, que pode parecer boba, mas é uma coisa, assim, que também vai impactar, e, assim, vai ajudar você a aumentar a sua pontuação. Muita gente, assim, quando faz o cadastro lá no site do Serasa, deixa o cadastro lá e nunca mais atualiza. Aí, dependendo se você mudou de lugar, ou seja, se você está em outra localidade, se você trocou de celular, alguma coisa do tipo, é bom você ir lá no site do Serasa de vez em quando e atualizar seus dados. Então, é sempre bom você atualizar seus dados lá no Serasa, também porque quando você for solicitar para você ter cartão de crédito ou alguma análise de crédito, se você colocou lá que você mora no endereço tal, o número de telefone é diferente que você colocou no cadastro lá. E aí, aquela empresa, ela for checar, até o Serasa também pode achar estranho e pode diminuir a sua pontuação. Então, sempre mantenha seus dados sempre atualizados lá no site. E terceiro e último, a receita, assim, para você ter um score ótimo, você nunca deve esquecer que você tem que sempre andar em dia, ou seja, pagar suas contas em dia e, se possível, não deixar nenhuma conta, assim, nenhuma dívida no seu nome. Você fazendo isso, com certeza, sua pontuação sempre vai ficar boa, ou seja, mesmo, se ela diminuir, você andando em dia, você mostrando que você é um bom pagador, pagando suas contas corretamente, pode demorar um tempinho, mas a sua pontuação, ela sempre vai aumentar. Ah, e nunca se esqueça, o Serasa, ele é como se fosse um relacionamento ou uma amizade. Ou seja, se você andar certinho, você sempre vai ter um crédito. Agora, se você pisar na bola, você vai ter que esperar um tempinho. Às vezes, você tem que esperar seis meses a um ano para você, sim, ter a sua pontuação de volta. Ou seja, se você tiver dívida, você começar a atrasar suas contas. Isso aí, para você, vai soar negativamente e vai demorar um tempinho para você conseguir aquela confiança de volta, aquela credibilidade que você tinha. E foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele gostei. Tchau, até o próximo vídeo. Bom, o site do Serasa... Então, se você puder assinar algum plano da sua operadora, tem plano hoje em dia, assim, pós-pago de 20 reais. Se você puder assinar algum plano assim, isso aí vai ser bom, porque você está mostrando que você está quitando as suas dívidas. Ou seja, as suas dívidas não, que você está andando em dia, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho